Você já deve ter notado que em relacionamentos ou em negócios, quando alguém perde a cabeça, acaba falando o que não devia, ou pelo menos falando aquilo que acha que não deveria ter falado, e depois fica com aquela sensação ruim de arrependimento e pensando, nossa, por que mesmo que eu disse aquilo? Olha, isso é recorrente, tá? Isso acontece muito e é importante que você tenha cuidado para evitar que isso aconteça. Eu, particularmente, tenho muito cuidado com isso, eu me controlo muito nesse aspecto, sobretudo durante um processo de negociação, eu procuro não levar nada para o lado pessoal, porque muitas vezes, especialmente se você estiver negociando com alguém muito experiente, esse cara vai colocar armadilhas ali para tentar te desestabilizar e tentar obter de você alguma informação preciosa que você não daria se não tivesse perdido o controle. Então, grandes negociadores, os caras que são experientes mesmo, eles sabem que isso acontece e acabam num processo de negociação soltando armadilhas ali para tentar desestabilizar o oponente e obter informações preciosas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer antes de ir para uma negociação é ter em mente que isso, essa situação pode acontecer com você lá, o cara pode estar já com armadilhas prontas para soltar durante o processo de negociação com você e você tem que estar preparado para qualquer situação. E nunca levar o que ele disser, o que ele fizer, a forma como ele se comportar lá, para o lado pessoal, porque quando você leva para o lado pessoal, quando você acha que o cara está tentando te ofender pessoalmente e não apenas botando uma armadilhazinha ali para te testar, você acaba caindo na armadilha dele e se desestabilizando, perdendo o controle e falando o que não deveria. Então, é importante que você não leve as coisas para o lado pessoal em negociação, que você mantenha sempre o controle, que você tenha sempre em mente que aquilo que o seu oponente disse e que te tocou, que mexeu com você, talvez até te causou ali um pouco de aborrecimento, pode ser apenas uma armadilha e não é nada pessoal, não é nada dirigido com a intenção mesmo de te ofender. Então, é importante você ter atenção com isso. E o mais interessante é que você cause essa falta de estabilidade no seu oponente. O ideal é que você o desestabilize. Eu costumo usar o bom humor. As pessoas quase sempre não sabem lidar com o bom humor, com uma situação de bom humor. São muito sérias, são muito cisudas, especialmente em negócios as pessoas são muito sérias. E quando você tem ali uma piada inteligente ou quando é oportuno você fazer alguma colocação que seja engraçada, as pessoas ficam meio desconcertadas. E se ela gostar daquilo que você disse, se você conseguir ganhar a simpatia dela com aquela situação que você colocou engraçada ali, você vai ativar um gatilho mental da reciprocidade na pessoa. Ela vai se sentir culpada de tentar te tapear ali durante a negociação, de colocar armadilhas. Você acaba quebrando essa resistência dela e acaba desarmando a pessoa. Ela fica se sentindo mal de tentar aplicar as armadilhas que ela havia planejado para aplicar durante a negociação com você. Então, eu costumo usar muito bom humor. Eu observo. Quando eu mantenho a minha mente fria, quando eu calculo as minhas reações, quando eu calculo tudo que eu vou falar, e sempre que eu planejo bem tudo isso, eu crio uma imagem mental de como eu vou me comportar durante a reunião, eu chego lá muito sereno, já sabendo, preparado para qualquer tipo de situação, eu acabo levando vantagem. Porque observo melhor, eu estando calmo, sereno, eu observo melhor, vejo a oportunidade de colocar ali uma situação engraçada e quebrar essa resistência, fazer com que as pessoas fiquem meio desconcertadas, e tento trazê-las para o meu lado, tento trazê-las para o meu jogo, e aí assim a gente acaba conseguindo ser mais efetivo. Portanto, se eu tivesse que te dar aí uma dica preciosa para você ser mais efetivo em negócios, se eu tivesse que dar uma única dica, seria essa. Nunca perca o controle. Mantenha-se calmo, mantenha-se sereno, observe, veja as oportunidades que você tem durante a negociação para desestabilizar o seu oponente, e tente fazer isso sempre com bom humor, porque você acaba ativando o gatilho mental da reciprocidade nele lá, e ele vai se sentir culpado, vai se sentir mal de tentar aplicar ali, fazer joguinhos ali com você, para tentar te desestabilizar e tudo mais. Ok? Então, a dica de hoje era essa, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, e se gostou, dá um like aí, deixa eu saber o que é que você achou desse vídeo. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.